Bom, gente, que energia é essa? Você sentiu um? Engraçado que ninguém sente pena das irmãs da Cinderela, né? O quê? Uma cortou os dedos pra caber um sapatinho de cristal. Tipo Lula? E a outra é o calcanhar. Ah, para, Ricardo. Sapatinho cheio de sangue, uma sem dedo, outra sem calcanhar, e o príncipe teve a audácia de recusá-las. Que uma barra machista! Quem te falou isso? Os irmãos Grimm. Não deu? Eu viro o filme da Disney. É claro, onde a Cinderela é boazinha. Mas ninguém fala que a Cinderela quebrou o pescoço da madrasta com a tampa de um baú. Matou ela. A Cinderela é alô? Quem te falou isso? Os irmãos Grimm. Mas e a fada madrinha? Não teve. Nem abóbora? Já viu o preço da abóbora, Flávia? Ninguém dá. A abóbora é assim pro outro, não. Não quero mais saber de nada. Para de ler essas coisas. Mas se você quiser ficar alienada, acreditando em fada madrinha, a abóbora que vira carruagem, fica. Tô te mostrando a realidade. Eu acho que a vida já é muito pesada pra não ter uma carruagem, um sapato de cristal, uma fada madrinha, um passarinho. Passarinho assassino? Porque depois que a Cinderela conquistou o homem e matou a madrasta, ainda mandou dois passarinhos pra furar. Os olhos das irmãs. Sem dedos, sem calcanhares, sem olhos. Para! Como é que essa história termina? E aí eles viveram felizes pra sempre. É conta de fadas. Tem que ser leve.